E aí o 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 aí, deita, deita deita, deita deita, deita 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 aí ó, certo galera dá pra ir pelo passo, porém eu vou pela estrada, que eu boto fé pra vocês, vocês gostam mais de vídeo andar na estrada do que no meio do pasto certo, olha montou aqui de boa vamos arrumar essa corda aqui serve de taca, certo, olha lá onde que o caminhonete lá na frente tá passando, certo, não vai passar por lá, porque é bem melhor, espero que esteja pegando o ângulo aí certinho pra vocês bora, bota aí, bora roxando aí galera, bora aí ó, soberano agora prendeu o troto, tá andar no parceiro aí finalzinho de tarde galera hoje é aquele tipo de vídeo que antigamente eu trazia no canal, certo é, na época ainda nós não tinha não tinha muita experiência com boi ou muita experiência com canal nem com boi também e tardizinha ela gravava esses vídeos aqui era a melhor coisa do mundo vir pra cá nasceres e andar de boi e esse vídeo aqui realmente é aquele verdadeiro vídeo raiz andando de boi aí bora olha aí será que tá bom pra andar sem bater será que tá bom pra correr pra andar galera já deixa nos comentários aí se o boizão tá bom só tem que voltar que pico de jogador porque tá muito gordo ele tá muito gordo muito pesado certo aí cansa bem mais rápido olha galera mudando o ângulo aqui pra vocês certo olha o boizão tá aí vai embora bora roxando aí certo se você tá chegando no canal agora seja muito bem-vindo nosso conteúdo aqui é todo diversificado certo é se em segundo tem cavalo já na quarta tem boi certo trazemos conteúdo muito diferente pra vocês aí quanto de doma quanto da nossa rotina aí na doma certo então bora acompanhando nosso vídeo aí que tá muito legal olha pra vocês ver o boizão tá aí olha o passo tá aí olha pra vocês ver mais tarde parece que é um pé d'água olha lá pra lá tá chovendo vamos parar bem lá fazer uma thumb pra vocês uma thumb top aí finalzinho quase de tarde galera já é umas 4 horas que eu tô chamando não é tão finalzinho de tarde ainda certo mas é isso aí tá bem fresquinho então bora acompanhar nosso vídeo tá muito legal estamos chegando aqui beleza espero que vocês tenham gostando desse vídeo certo se você tiver gostando já vai deixando muito seu like aí porque é muito importante para nosso canal e compartilha com seus amigos beleza que é muito importante também é galera coisa tá feia aqui tem um boi pra lá que eu tô chamando tem outro boi pra cá que ele tá chamando doido pra brigar vocês aí ó o tipão do garoto olha tem gente falar não pode mexer com o boi igual no boi da bravo não eu mexo nunca bateu em mim nunca fez nada e se bater no nós cê sabe né caceta é drobado olha vocês aí tá bravo com os boi mas a gente tá com bravo comigo não olha vocês aí galera que vista olha aí olha vocês aí agora eu vou fazer aquela thumb em breve já conta aquela história história pra vocês certo que aqui onde eu tô foi onde que quase praticamente tudo deu início certo é onde eu gostava de tirar foto com o Soberano e tive ideia de fazer o canal aí galera tiramos aquela thumb nervosa pra vocês certo agora eu vou sentar aqui ó olha o boizão não vai parar de berrar tá doido pra brigar conta pra vocês quando esse boitinho Soberantinho se eu não me engano é um ano um ano foi um ano até os seus dois eu gostava de vir aqui ó tá vendo aqui ó aqui é tu pedra gostava de deixar o celular escorado aqui assim ó deixar o celular escorado ia tirar foto com o Soberano que eu postar no Facebook na época que o Facebook era estourado certo foi uma época que não marcou muito minha vida certo e foi na época que eu tava acabando de domar o Soberano que eu tava andando nele certo foi na época que marcou mesmo tirava foto com o Soberano é aqui bem aqui na época do era do pôr do sol certo aí o que acontecia gostava de toda tarde vir pra cá ficar com o Soberano aqui de boa tomando um tererê foi na época que o Facebook era bem marcante bem forte tirava foto postava no Facebook pra mim tinha coisa melhor aí foi que eu descobri o Youtube certo se eu não me engano nunca gravei vídeo aqui em cima bem aqui onde eu tô hoje com o Soberano aí só foto mesmo mas é isso aí galera certo hoje eu tenho nós tá com esse canal certo o canal tudo sobre Doma pra mim hoje ele é pequeno certo porém ainda vai chegar num lugar extraordinário certo ano que vem vai ter muita novidade pra vocês certo mas muita novidade mesmo hoje com o Soberano Herado eu faço reflexão certo que realizei meu sonho com meu sonho desde criança quando começou domar boi eu tinha sempre esse sonho de ter um boi domado hoje tô com o Soberano aí ó Herado como vocês estão podendo ver já tá querendo brigar porque tá Herado começando a Herar agora certo é gratificante demais você tem um sonho e conseguir realizar beleza se você tem um sonho de amansar seu boi certo não desiste dele não liga pra colegas pra parentes que falam que você não vai conseguir certo porque não existe nada disso o que você é capaz de colocar na sua cabeça você realiza você tá entendendo a mente é força criadora tá entendendo sempre tive o sonho de ter esse boi manso hoje eu tenho certo tá Herado aí já pra vocês certo manso quem acompanha o nosso canal sabe que o Soberano é um boi muito manso certo boi de festa e tudo então se você tem seu sonho de ter qualquer coisa uma moto um carro um boi um cavalo certo não liga pros outros não liga porque os outros vão falar certo porque a única pessoa que é capaz de realizar seus sonhos é você mesmo certo fala vou realizar meu sonho e realiza então galera o vídeo de hoje certo foi um vídeo é que eu tive a ideia ontem pra fazer pra vocês pra gravar pra vocês pra quem muitos me falam vem no meu privado pergunta eu como é que dou um boi que o sonho é ter um boi domado é ter um cavalo certo e família mesmo a família amigo fala que você não é capaz fica falando ah você não vai dar conta de domar é muito perigoso não mexe com isso é perigoso certo é e acaba desanimando a gente querendo ou não certo mas você aí que é fã do nosso canal certo é fã do meu trabalho na doma é eu inspiro a vocês certo tem muita gente hoje que vem agradecer eu que nós conseguimos realizar o sonho deles de aprender a domar um boi certo é muito gratificante mas muito gratificante mesmo isso certo não tem preço algum é você ser reconhecido certo e é isso aí se você tem seu sonho de ter seu boi domado seu cavalo não desista certo não liga pras pessoas o que elas vão dizer não liga certo porque coloca na sua mente eu quero domar um boi e doma sabe por quê porque a mente é força criadora então é isso aí não desista dos seus sonhos certo se você tem um sonho de ter seu boi vai lá corre atrás doma certinho vai ter dia que vai passar raiva vai ter dia que vai passar raiva vai ter dia que vai ser maravilhoso vai ter dia que vai ser maravilhoso porém uma coisa muito importante na doma é você ter paciência calma e nunca desistir certo esses é os três passos fundamental na sua vida certo calma relaxa tudo é capaz corre atrás dos seus objetivos que você é capaz de tudo então galera soberano tá aí né doido pra brigar blindado tava até enchendo o saco dele ali agora pra brigar querendo caçar a briga com ele agora tá aqui mas não vai brigar não né boizão vocês verem tem que puxar um da bonita aí galera boizão tá aqui certo agora ela vai pegar ela vai montar ela vai descer lá pra baixo agora ela vai pegar o pasto ela vai gravar pra vocês então bora acompanhar o nosso vídeo aí que tá muito legal hein galera também até quero tá passando a visão pra vocês aqui certo foi soberano hoje se eu não me engano tem quatro anos e pouco deve ter uns quatro anos e dois meses quatro anos e três meses nesse vídeo aí que tá certo soberano quando eu fui domar ele muitas pessoas criticaram falavam que o boi era feio criticava que eu não sabia domar certo muitas pessoas mesmo de certos grupos certo não você tá aqui não você tá mesmo me criticava falava que o canal nunca meu e nunca ia dar certo nunca ia passar dos mil inscritos certo o canal não ia pra frente porém galera uma coisa que eu levo sempre comigo se você tem uma paixão naquilo nada nada é capaz de desanimar você nada é capaz de parar você certo eu hoje gravo vídeo porque eu gosto certo muita gente vem no meu pv me perguntar se o youtube dá dinheiro certo eu falo assim cara se você for começar no youtube por causa de dinheiro tenho certeza que você vai desistir rápido certo porque o youtube porque a doma de boi não é uma coisa tipo assim igual o dinheiro você só quer por interesse você tem que ter paixão certo você tem que ter paixão dentro de si porque senão não vai o youtube hoje graças a deus uma coisa que eu amo fazer quer pegar essa câmera aqui puxar ela e gravar vídeo pra vocês certo porque eu sei que hoje querendo ou não eu inspiro pessoas na doma certo inspiro muitas pessoas aí graças a deus vocês são fodas sem vocês esse canal aqui não seria nada então o boizão tá aí ó olha o boizão o bichão tá aí de boa quietando quietando hein vou tá deitando ele aqui que é pura pedra tô deitando ela vai tá descendo gravar vídeo pra vocês aí galera vamos embora levar o boizão certo não sei se vai chover mas tá tendo uma chuva pra lá ela chovendo pra lá agora aí vamos embora no boizão certo bora com o nosso vídeo que esse vídeo aqui meu amigo é um vídeo raiz certo que eu trouxe aí no canal há muito tempo e hoje aí resolvi trazer de volta então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Tá com os negócios no pescoço aqui, mas não é nada, não. Aí você vê, galera. Boizão tá aí, ó. Manção de tudo, né, Soberano? Aí vocês veem, ó. Boizão tá aí, viu, galera. Manso de tudo. Beleza. Aí. Então, galera. Olha, tá aí. Se vocês quiserem mais vídeo com o Soberano, beleza? Deixa nos comentários aí e deixa muito like. Que assim eu vou tá sabendo que vocês querem vídeo de boi aqui nesse canal. Que é vídeo com o Soberano, certo? Então, mostrado aí se for o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se, deixe seu like e ativa você para não perder nenhuma notificação, beleza? Toda segunda e toda quarta-feira ao meio-dia tem vídeo aqui nesse canal. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Tudo Sobre Doma, o canal oficial da Doma. Falou, moçada! Tudo Sobre Doma, o canal oficial da Doma.